É novinha, me chama de pai, venci o Homem-A-Rinha, vai. O que é que tá acontecendo por aqui? Tô falando com essa delícia aqui, ó. Ô, amigão, você não viu o que tá escrito aqui, não? Namorada do Miran. Você que é o Miran? Deixa eu te falar um negócio. Vou buscar...